Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e por estar aqui comigo mais uma vez. É a sua primeira vez? Sinta-se em casa, fique à vontade, espero que você goste do conteúdo. Galera, é o seguinte, hoje uma notícia bem rápida pra vocês, tá? Eu não poderia não falar sobre isso, porque nós trouxemos um vídeo, inclusive, comentando a primeira parte dessa informação, mas que agora foi provada não ser verdade. É, mano, é assim, a gente traz a notícia do que todo mundo está falando por aí. Foi provado que não é real, nós voltamos aqui e contamos também. Galera, se vocês que estão acompanhando o canal, gostam de Assassin's Creed, provavelmente vocês viram, né, que nós fizemos uma notícia sobre essa revista aqui, ó. A Jules Video, eu acho que é assim que fala, é uma revista francesa, pelo jeito, eu acho, né, não sei. E o que acontece, cara? Eles publicaram como uma afirmação que Assassin's Creed Mirage, né, o próximo jogo da franquia, e que a gente está esperando muito, um gameplay, um teaser, um qualquer outra coisa, né, Ubisoft? Mas que não vai chegar antes do dia 12 de junho. Bom, eles soltaram dizendo que esse game, ele seria o primeiro jogo a fazer parte da plataforma Infinity. Pra quem não tá ligado, o Infinity é um hub, né, que a partir de X momento, todos os jogos Assassin's Creed vão estar ali dentro, pra que o jogador possa jogá-los todo em um único lugar. Comprou o Assassin's Creed Red, vai estar lá no Infinity. Comprou um Assassin's Creed X, um Assassin's Creed não sei das quantas, todos vão estar lá. Vocês se lembram como era, por exemplo, quando a gente iniciava Assassin's Creed Unity, nós tínhamos um hubzinho, e lá nós escolhíamos várias histórias. Na verdade, não podia, né, nós tínhamos obrigatoriamente que escolher a história do Jack Demolay ali e tal, mas é algo parecido com isso, tá? E agora, através de um print que vazou de um grupo de Discord oficial da Ubisoft, um responsável, né, funcionário, dentro da Ubisoft, respondeu a galera, esclarecendo que não. Não sei o que houve, se foi algum erro de comunicação da revista, não sei o que aconteceu, mas a revista se enganou. Olha o que tá dizendo aqui, ó. Segundo eles, diziam que Assassin's Creed Mirage seria o primeiro do Infinity e não Assassin's Creed Red, como foi anunciado. Porém, eu vou mostrar aqui o print pra vocês, ó. Esse aqui é o print que vazou do Discord, tá em tudo quanto é lugar. Esse hub.valdo aqui, ele comentou provavelmente ontem, né, ó, tá tendo algumas discussões aí e tal, sobre o lançamento da nossa plataforma Infinity. Como anunciado durante o Showcase no último ano, Assassin's Creed Codenome Red vai ser o primeiro título a estar dentro do Infinity. E aí ele publicou aqui, inclusive no Twitch e tal, mostrando que Valhalla tava fora, Mirage tá fora e dentro do Infinity estão. Então, até o momento, né, deixa eu até aumentar aqui um pouquinho, ó. Até o momento, nós temos dentro do Infinity, Assassin's Creed Red sendo o primeiro, Assassin's Creed X, Codename Jade, não sei como isso vai funcionar. Ah, não, só esses dois, perdão, esses dois, ó, Assassin's Creed Red e Assassin's Creed X. Então, o Assassin's Creed do Japão feudal, o Assassin's Creed também responsável aí por uma temática totalmente diferente do qual eles disseram que ainda, né, ninguém viu dentro da franquia. Eu chuto terror, tá, de coisas, né, das bruxas e tal. Os dois estarão dentro do Infinity. São os dois títulos anunciados pra essa plataforma até agora e a menos que algo mude, né, é desse jeito. Então, veio diretamente de uma fonte da Ubisoft, beleza? Não se sabe o grupo, não se sabe, mas é do Discord, dá pra ver aqui pelos, né? E esse cara aqui é um responsável dentro da Ubisoft, inclusive coordenador desse grupo, segundo as postagens. Bom, é isso, né, um vídeo bem rápido, como eu falei, mas pra estar explicando pra vocês que aquela notícia que nós demos, né, confiando na revista, é falsa. Continua miragem fora de Infinity, sendo um jogo prometido pra este ano, né, de 2023 e que embora não tenham mostrado nada ainda, o que de certa forma é preocupante pra alguns, pra outros não, tal. Dia 12 do mês que vem parece ser a data finalmente, né, derradeira que nós vamos ver alguma coisa a mais desse game. Até então a gente acredita que nós vamos ver Assassin's Creed Mirage Gameplay, Assassin's Creed Mirage Data de Lançamento e talvez algumas outras coisas sobre outros títulos. Seria inacreditável se eles revelassem o que vai ser o Codename Axis ou se, ao mínimo, mostrassem um trailer, né, do Assassin's Creed Codename Red revelando o nome oficial dele, já que eu acredito que esse jogo vai chegar já no próximo ano, né, posso estar errado, mas eu acho que ainda chega entre 2024, final de 2024 e início de 2025, vamos ver. Comenta aí o que você achou dessa notícia, se é algo que você já esperava, se não, se você já acreditava que a revista tava de zoeira, enfim, mas não sabe o que aconteceu, né, tô falando zoeira, mas não sabe o que aconteceu. Basicamente houve confusão aí. É isso aí, beijo no coração, até a próxima, tchau, tchau! Tchau!